Fala galera, beleza? Ip Man aqui na área com mais um vídeo de The Isle. Agora a gente morreu de cerato e estamos de Teresina, salve. Teresina. Agora estamos aqui com a nossa fêmea OM. Vamos tentar achar um bom local para fazer ninho. Bom galera, já não esquece de se inscrever e curtir para dar aquela força. Vocês podem ver, acabou de parar de chover. A gente não está tão longe da central assim, então é melhor a gente tomar cuidado. A gente está indo para onde OM? Vamos ver como é que está o... as escadarinhas. Então vamos ter que passar primeiro para o lado da terra. Vai lá embaixo que dá uma água. Vai lá embaixo, bebe água? É. Estou com o dino mais forte do jogo aqui. Não é por aí que desce, tá? Só estou feliz. Ah, OM. Não acredito que você disse isso, cara. Tenho certeza que não é aqui que desce? Oi, OM. Oi, OM. Ai, que vira-pata, OM. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Ai, caraca, mano. Deita ali nas árvores. Ninguém viu, ninguém viu. É, não era por ali que descia mesmo. É, eu te avisei, né? A gente podia tomar esse lugar aqui, né? Fazia um ninho aqui e ninguém... Jamais ia vir aqui beber água. Bi que você acha ele? Isso é bacana, hein? Alô? Tudo bem? E aí Então O que você acha De a gente fazer um ninho aqui? Aqui é onde? Na cratera? É Isso é completamente louco Se a cratera só tem uma saída Se o carnívoro chegar Ele vai encurralar a gente Não, mas a gente não precisa estar Literalmente lá dentro Entendeu? Não, não sei, cara Eu ainda acho que Tem um lugar bem melhor É? É que aqui Vem uma parte de dinossauro Toda hora tem ação Entendeu? Ah, querido Se você quer ter ação Não vamos colocar filhotes no mundo Para morrer Bom, galera Já chegamos no local aqui Santuário 2 O MFM Estamos aqui com o Ninho Que já é incubando Daqui a pouco Vai nascer Nossos filhotinhos Estamos esperando Quatro filhotinhos Daqui a pouco Vai nascer o primeiro Filhotinho Para a gente cuidar E está incubando E está incubando os outros Nascer o primeiro filhotinho É, não sei, cara Tem quanto eu mandar De novo Para ver Kingfire Dragon Nosso primeiro filhotinho Teresino Minúsculo Minúsculo ele, cara Minúsculo ele, hein Pequenininho Você quer ser macho? Todos eles que eu já peguei Fêmea Eu não, eu não sei É Eu não sei Tem qual motivo Tem a minha Tá com o vermelho aí Eu sou um guerreiro Tempo que eu não estou vermelho Eu acho isso Esperar um pouco Ver se alguém reage Lá Reagir Amor Aqui Acho que as ruas de fregando Mal sabíamos Que esse filhotinho Nos daria Um imenso trabalho E até Iria matar O próprio pai Depois de tanta baixaria Eu realmente Fiquei nervoso E quis Dar-lhe Uma lição Mas meu filho Realmente Era parecido Comigo Ele tinha Um espírito De carnívoro Dentro dele Ele não aguentava Ficar parado Comendo plantas A gente realmente Se estranhou E Caímos na treta Mas Eu jamais Pensei Que ele ia me atacar Tá olhando Tá olhando o que? Olha pra mim não Não Eu vou ver As pessoas mais velhas Eu e sua mãe Temos educação Desde pequeno Filho desgraçado Mas que filho do mano Aguarda onde? Aqui comigo Nosso filhote folgado Nosso filhote folgado Tá aqui Vai filhote folgado Vai beber água Vai Nasceu fêmea Quer ser macho Tá querendo escolher Vai Vai Senão eu vou te dar um tapa Na orelha Vai Vai beber água Louco Vai Vai Vou dar um pisão Em você Eu vou te deixar Com a marquinha De macho É Apareceu um vaco Por aqui Quem fez isso? Ih Não começa Não tem vaco Não Não Se por fazer Vem aqui Vem aqui Imita o pai Aqui ó Igual o ganso Aqui na água Vem aqui ó Me tupai aqui ó Vai Da cima Pra baixo Vai Isso Primeira aula Do dia Aprender A gente vai ficar traumatizada Vem lá Vem lá Isso Muito bom Parabéns Gente Vocês podem me adotar? Não Mentira É brincadeira Pode Mas tem um problema É que eu nasci Eu sou recém-nascida Tipo Me criaram Tendo que Não sei Melhor Apareceu o outro O outro vai E manda Eu quero nascer macho Eu quero ficar Com mais Ah Agora virou macho O outro vai fazer Quero ir nos escutar O Pato Donald Ai Minha filha Começou o mig Ai Começou Não Chega Gente O que está acontecendo Nessa capa? Vamos galera Nasceu o touro Vem subir Atindo Agora A parte mais Difícil vai ser Manter Todos Vivos Até Crescerem Ae Os filhotinhos Estão bebendo água Vamos Todo punho Agora Agora é hora De Crescer Ficar Quietinho Vamos 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 Agora não Vamos Até Até que algum filhote Viu que algo Estava por perto Nos comunicou Se escondam Se escondam Filhotes O que está pegando Eu acho que são Dois rex Eles estão Eles estão bem aí Se escondam Nas árvores Filhotes Peraí Eles não estavam Tô vendo Tô vendo Tá aqui em cima Tá aqui em cima Me viu Tá aqui em cima Tá aqui em cima Olhando pra mim Adulto Olhando pra mim Tá aqui Tá aqui na frente Fica quieto Vocês ficam mudando Vocês pequenininhos Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tá aqui em cima Felipe deixa eles irem pra cá Aqui é o vitório do Ninho Quinze passos Nós não podemos Atacar fora dos Quinze É Vou ficar camuflado Aqui Filhotes preparem o logout E desplodem O logout Reabre o ESC Espero Se cento e setenta Antigamente Não tinha isso Não Ah Vou atacar O M Vou grudar um E vou arregaçar Vamos lá Podemos perseguir Por quinze segundos Trinta Vítimas Peguei um Regacei um Regacei um Regacei um Matei um Matei um Ah tá tá Sai 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 Tô matando o outro Matei os dois Matei os dois Matei os dois Vídeo que cê matou os dois Vai roubar a denuncia aí Bom pessoal Realmente eu fui denunciado no prelude Mas não por esse primeiro Rex Mas sim por esse segundo Acharam que eu não deveria ter matado Mas como vocês podem ver Ele é meu aço em cima da carcaça E eu achei que ele ia me morder Pelo jeito que ele veio E obviamente não deu em nada Se ferraram seus Rex Tentaram matar os nossos filhotinhos Agora vocês vão cheirar uma planta aí Cai um duro Eu acho que eu gostei dessa treta Eu adorei Eu achei fácil O que que cê achou Caralho Eu saio um Ele espantando o Rex Oi O que que aconteceu Matamos dois Rex aqui mano Aplop Aplop Todo mundo tava olhando Eu tava ficando espantido Eu olhando Eu fui bebeado Meu Que pancadaria da hora Cara Que isso cara O item não saiu nem Sane com uma gota de sangue Gente Se fosse eu já estaria morto Bom galera O vídeo tá ficando um pouco longo E eu vou ficando por aqui Protegemos nossos filhotes Até o fim Agradeço a você que assistiu Não se esqueça de comentar Pra saber o que vocês estão achando Do meu conteúdo Obrigado galera Aquele abraço Fui 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 Obrigado.